Fala pessoal, tudo bom? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, aqui é o Mago Frater Paulo Pessoal, vou deixar essa informação aqui, que eu vou fazer uma live sobre Goécia, nesse sábado dia 14, né, sábado agora Às 8 horas da noite, no Youtube, no meu canal, o canal Neófito do Eremita, do Mago Frater Paulo Tá ok? Pra você que tem alguma dúvida, lá eu vou tirar algumas dúvidas sobre tipos de Goécia, né E algumas dúvidas de quem tiver presente na live lá Tá ok? Conto com a sua colaboração, se você tiver interesse e esteja convidado para essa live Pra gente conversar um pouco, debater sobre Goécia, né, sobre magia Goécia Tá ok? Um abraço, tudo bom Sábado agora, dia 14 do 3, 2020, às 20 horas, sábado, uma noite No canal do Youtube do Mago Frater Paulo, que é o canal Neófito do Eremita Tá ok pessoal? Acesse o link do canal pra assistir essa live e participar da live Tá ok pessoal? Um abraço, tudo de bom 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 Tá ok pessoal? Um abraço, tudo de bom